Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Gol de Canela. O colombiano Camilo Zúniga é um daqueles jogadores que ficaram marcados no futebol por um lance. Talvez você conheça quase nada sobre a carreira dele, mas tenho certeza que qualquer brasileiro que acompanhou a Copa do Mundo de 2014 deve lembrar da participação desse atleta no lance da lesão de Neymar. Pois bem, os anos se passaram e hoje, quase sete anos depois do episódio, o Gol de Canela traz um vídeo especial que mostra detalhes sobre o repentino fim de carreira de Zúniga, que teve que abandonar os gramados por conta de uma séria lesão. Confere só! Juan Camilo Zúniga Mosqueira nasceu no dia 14 de dezembro de 1985, na cidade de Xigorodó. Oriundo de uma família muito humilde, ele desde muito pequeno nutria a esperança de ser jogador de futebol. Por isso, tentou a sorte em vários clubes amadores, até ser descoberto pelo Atlético Nacional de Medellín, um dos maiores clubes do seu país. No alvi-verde, Zúniga completou a sua formação e no ano de 2004 foi promovido ao time principal. Veloz e muito versátil, capaz de atuar nas duas laterais com a mesma qualidade, ele rapidamente ganhou seu espaço no time titular e já na temporada 2005-2006, conquistou o torneio Apertura do Campeonato Colombiano, o seu primeiro título como profissional. A conquista desse troféu, junto com as boas aparições dentro de campo, abriram as portas da seleção colombiana para ele. Além de ser convocado para a equipe sub-20, onde jogou um Campeonato Sul-Americano e um Mundial da categoria, ele também passou a ser chamado para a equipe principal, isso com apenas 19 anos. Depois de mais dois títulos colombianos e uma participação na Copa América de 2007, em julho de 2008, Zúniga aceitou uma proposta para jogar no Siena da Itália, um clube até modesto para um jogador de seleção, mas que poderia ser uma espécie de vitrine, já visando uma transferência para um clube maior do velho continente. E, curiosamente, foi justamente isso que aconteceu. No clube da região da Toscana, o colombiano ficou apenas um ano, já que em julho de 2009 foi transferido para o Nápoles, também da Itália, por 8 milhões de euros, valor quatro vezes maior do que o Siena havia pago ao Atlético Nacional. No seu novo clube italiano, Zúniga chegou para jogar, na maioria das vezes, como uma espécie de ala esquerda. Nessa posição, ele continuou se dando muito bem, participando de um dos melhores momentos do clube napolitano na era pós-Maradona. Entre 2009 e 2013, Zúniga levantou duas vezes a taça de campeão da Copa Itália e uma vez a Supercopa Italiana. E mais, ainda conseguiu ajudar o Nápoles a terminar na segunda posição do campeonato italiano, na temporada 2012-2013. Paralelo a isso, na seleção, o seu sucesso não era diferente. Além de ser titular incontestável da lateral-direita, ele jogou a Copa América de 2011 e foi fundamental para a classificação da Colômbia para a Copa do Mundo de 2014, participando de 13 dos 16 jogos das eliminatórias. Era, sem dúvidas, um dos jogadores mais queridos da torcida cafeteira e um dos homens de confiança do treinador José Peckmann. Porém, no meio de todo esse sucesso, em outubro de 2013, Zúniga viveu um dos maiores dramas de sua carreira. Após sentir fortes dores no joelho direito, o jogador foi obrigado a passar por uma cirurgia no local, o que o deixou de fora dos gramados por quase sete meses. Com isso, além de perder espaço no time do Nápoles, ele também ficou ameaçado de não participar daquela Copa do Mundo de 2014, o que seria um desfalque tanto para a sua seleção. Bom, os meses foram se passando e, apesar de toda a apreensão, o lateral, mesmo não estando 100%, foi liberado para voltar aos gramados em abril de 2014. Dessa forma, ele recebeu de Peckmann a confiança de figurar na lista de convocados da Colômbia para o Mundial de 2014. Apesar das limitações físicas, ele ajudou como pôde a sua seleção a chegar às quartas de final daquela Copa. Mas, infelizmente, mesmo não tendo um histórico de jogador violento, ficou marcado pelo polêmico lance que tirou o Neymar da competição. Mesmo justificando que o lance foi acidental, Zúniga passou a ser encarado como uma espécie de inimigo do torcedor brasileiro. Ele, além de receber diversas ameaças, também foi vítima de racismo, e tudo isso nas redes sociais. Um triste episódio que chegou a ganhar as manchetes de vários jornais pelo mundo. De volta ao Nápoles, após a Copa, o lateral colombiano nem conseguiu jogar direito. Além de ter perdido espaço no time titular, mais uma vez a lesão no joelho direito passou a limitar a sua capacidade física. Com isso, ele passou um tempo encostado na equipe napolitana, até que, entre 2016 e 2017, passou a ser emprestado para o Bolonha, também da Itália, e para o Watford, da Inglaterra, clubes onde também pouco entrou em campo. Nesse meio tempo, se não bastasse o problema com a lesão, o jogador ainda viu sua vida pessoal virar de ponta cabeça, após perder o pai e ser acusado na imprensa de ter um filho fora do casamento. Enfim, tentando colocar então a cabeça no lugar, em janeiro de 2018, o lateral resolveu que era hora de abandonar o futebol europeu e acertar sua volta para o Atlético Nacional. Esse retorno ao clube colombiano foi bastante festejado pela torcida, mas acabou durando muito pouco, uma vez que o jogador, vencido pelo problema no joelho direito, anunciou sua retirada do futebol em julho de 2018, com apenas 32 anos. No total, foram apenas cinco jogos nessa segunda e última passagem pelo Atlético Nacional. Hoje, quase três anos longe dos gramados, Zúniga em nenhum momento cogitou seu retorno para o futebol. Morando em Medellín, atualmente ele usufrui de uma vida luxuosa, ao lado da esposa e dos filhos. E também comanda uma fundação desportiva, que acolhe centenas de jovens carentes, que sonham em um dia serem jogadores de futebol. Pessoal, aproveitem e deixem aqui nos comentários qual personagem vocês querem ver um vídeo parecido com esse. E não se esqueçam, se ainda não são inscritos, por favor, se inscrevam no Gol de Canela. Até mais!